Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual método você está inserido? Você pode estar num método papai e mamãe me criou assim ou você assim. Você pode estar dentro de um método, o método brasileiro de ser feliz, que é trabalhe, pague suas contas, pague o INSS e vai ser feliz na velhice com um salário mínimo de aposentadoria. Eu, quando fui escrever esse livro, tenho um método para escrever livro. Qual é o método, Ronaldo? Eu não sabia, mas hoje eu já sei. Se vocês quiserem, quem tem vontade de escrever um livro, eu tenho já um método elaborado. Qual é o método? O que eu usei para escrever O Poder do Desafio. E olha, vai sair esse ano ainda, ignorância racional. O que tem a ver, Ronaldo, com ignorância racional? Para aquela pessoa que não quer entrar dentro de um método, não raciocina, que ela está inserida em um método independente se ela tem consciência ou se está inconsciente. E aí você depara que a metodologia brasileira de ser feliz, às vezes, não está te deixando tão feliz. E aí você também não está imaginando um método, pode ser feliz. E aí você também não está imaginando o método.